Ai, o capaxe. Cala a boca, tá? Me larga, me deixa, me solta, me nega, me larga, tá? Me esquece, me liberta da minha vida. Saco. Senhor, nossa, coerada, só de... Meu, Santo Antônio. Santo Antônio. Pai, o altar está tão lindo, não? Está realmente bonito. Pois é, podia aproveitar e fazer dois casamentos. Imagina, dois casamentos pra quê? Cada noiva tem que ter o seu. Não, mas é que o padre está aqui, já podia aproveitar e fazer dois casamentos. Ah, eu não posso ver esses preparativos. Eu fico toda arrepiada. Ah, Timinha. Eu também. É? Eu estou louco atrás de alguém capaz de esquentar meus pés na noite. Que é isso, Agenda? Não seja abusado, dizer uma coisa dessas na frente de uma senhora. Que é isso, seu Tibério? Aí que o senhor se engana. É o tipo de declaração que toda mulher sonha ouvir. Sininha, você já reparou como nós dois somos parecidos? Você é como eu. Alegre, despachada. Dava até pra gente juntar os trapinhos. O que você acha? Por isso não. Porque eu e a Sininha nos damos muito bem. Seu agenor, o senhor podia me ajudar aqui com as flores? Santo Antônio, não precisava exagerar. E eu acho que andei rezando demais, né? Também estou com saudade de você. Claro que eu quero te ver. Combinado, então. A gente se encontra dentro de uma hora. Outro grande. Tchau. Seu Raul, o que eu faço para o almoço? Por mim não se incomode, não. Eu vou comer alguma coisa no clube. É, eu queria fazer um camarão baiana para a dona Andressa, né? Coitadinha, ela está comendo todo dia aquela comida sem graça lá do hospital. O senhor vai passar lá agora? Não, eu estou indo para o clube. Eu combinei com o Mauro. Ele está me esperando dentro de uma hora. O doutor Tel ligou. Ele queria saber se o senhor queria alguma coisa de Itatiaia. Que ele estava indo para lá. O senhor estava dormindo? Não, eu não quero nada, não. Aproveita e tira o dia de folga. Eu só volto à noite. Seu Raul, eu queria ver a dona Guilmar. E eu levo a comida para a dona Andressa? Faça como você quiser. Oi, Maria. Oi, doutor Tel, como está aí? Oi, Maria, tudo bem? E a Pati? Olha quem chegou, olha quem chegou. Ô, Patinha! Ah, Patinha do papai! Oi, Doutor Tel. O que você ia dar a vontade? Pai, sabe o que eu fiz? Eu andei de bicicleta. A gente não vai sair sem tirar a minha pressão, né? E a da Diná também. Toda vez. Abraça a mulher. Aqui é de meu namorado. Melhorar a estraga. Tem eu. Ah, olha, antes de você ficar aí namorando a sua gorduchinha, vamos aos assuntos sérios. Lembra daqueles papéis que eu te falei para assinar? Tudo aqui é só assinar. Pronto. Ô, 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 não é disso. Primeiro eu. Hum, hum, não. Eu pensei que... Não, mamãe, não pensa não. Deixa que eu penso em tudo sozinho. Vai. Ô, Tel, você quer mesmo que ela assine? Pera, é claro, dona Maroca. Então assina, filha. Rápido. Tô lendo. Tô lendo. Não, dona Maroca, também não precisa dessa rapidez toda, não. Esperei tanto tempo, né? Ela assinando, eu já fico tranquilo. Ai. O que foi, pai? O que foi? Tel, voltou a dor de cabeça? Voltou. Eu achei que você tivesse passado. Pai, o que foi? Assina, peraí, peraí. Assina, assina rápido. Assina rápido. Alberto, calma. Você tá deixando as pessoas nervosas. Ai, essa dor de cabeça maldita. Achei que tivesse passado. Que droga. Achei que ela tivesse passado, Alberto. Fica calmo, Tel. Tel, Tel, fica calmo. O que você tá fazendo? Eu vou assinar. Assina nada. Eu não quero. Eu não quero. É tudo uma loucura. Na hora que eu ia assinar os papéis, ele ficou louco. Atirou os papéis na minha mão, jogou a caneta longe. Tô, Mongeza. Parecia um doido. O que é, minha mãe? É o pior de tudo, cara. É o que ele ameaçou a gente. Aliás, ameaçou você. Mas não liga pra isso não, viu, Otávio? O Tel anda muito perturbado ultimamente. Não foi o que é preocupado, mamãe. Eu vou dar entrada na separação judicial. A mamãe tá dizendo que sou eu a culpada da loucura do Tel. Você acha? Não, ela tá nervosa, mamãe. Mamãe sempre foi protetora dos gêneros. Ela bota os maiores nas alturas e agora tá defendendo o Tel. Não é, mamãe? Olha aqui, vocês não puxaram mesmo a mim. Mas não puxaram mesmo. Olha, eu me casei nova com um homem metido a conquistador. Genioso. E eu fiquei com ele até ele morrer. Mas os tempos mudaram, minha mãe. A gente só quer ser feliz. Mas quem disse a você que eu não era feliz? Ora, essa. Ele dava lá os pulinhos dele fora de casa e tal, mas sempre voltava pra mim. Eu tô preocupada. Alberto tá demorando demais. Será que ele... Já terminou, mamãe? Terminei, não quero mais, não. Será que ele não conseguiu encontrar o Tel até agora? Onde é que ele pode ter ido? Não se preocupe. Ele vai trazer o Tel de volta e... O Alberto dá um jeito nele. Tchau. Você tá melhor, Tel? Tchau. Ai. O que que aconteceu? Você não lembra de nada que aconteceu? Eu só me lembro que a Dinah... ia assinar o papel. Pois é, ela ainda não assinou. Ela tá te esperando. Você tem que voltar lá. Eu vou lá. Eu vou lá antes que ela desista. Vai, vai indo. Eu vou em seguida. Vai. Ah... Eu vou lá antes. Eu vou lá antes. Eu sabia que você estava aqui Mesmo quando eu não consigo te ver Eu sinto a sua presença Alessandro, Alessandro, o que você está pretendendo fazer com o Theo? Ele está sofrendo Eu sei que você também está sofrendo E ninguém tem culpa do seu sofrimento A não ser você mesmo Como é que você pode querer cobrar dos outros A compreensão que você não teve Alessandro, você está colhendo o fruto que você mesmo plantou Alessandro, eu estou aqui Disposto a rezar por você Disposto a orar por você Disposto a ouvir você Ouve o que eu estou te dizendo Alessandro, Alessandro, o... Alessandro, acorda Alessandro, vai deixar, eu vou de novo, vai deixar Tel? Tel? Olá Stel Omoque, Altar Muito bom Toma Maroca E aí, Dinah Assinou? Não Eu estava te esperando, né? Você tirou os papéis A caneta Tudo longe, né? Eu fiz isso? Fez Todo mundo viu. Ah, meu Deus do céu. Isso não tá bem. Desculpa, Adinar. Desculpa, Tav. E a cabeça? Passou? Olha aqui. Eu fui contratado pra ser virgente, não cachorro. Eu não te contei? Naquela casa tem dois cachorros deste tamanho. Agora, tudo bem. Quando a família sai a passeio, eles vêm juntos, sabe? Babando aqui no pescoço da gente aquele bafo. Agora, ninguém me pode obrigar a pegar o carro pra dar uma volta só com eles. Isso é que não posso admitir. Mas eu não acredito só com os cachorros. Sim, eu de palhaço, atrás da direção, e eles atrás de mim, sentadões lá. Mas que é isso? Aí eu disse uns desaforos pra madame, mas o doutor se meteu na conversa, entende? Não, seu Agenor, mas passeio de cachorro tem que ser a pé pra eles fazerem exercício. Mas aí é que está. Não é só isso. Eu faço isso toda noite. Eu que levo eles passear em volta do corteirão. Agora, madame, acha que eles preferem andar de carro, entendeu? Não, mas isso não está certo, não. Peraí, tanta gente passando fome, a gasolina nesse preço, e a turminha aí gastando dinheiro com gasolina pra fazer cachorro passear? Mas não é esse o problema, pombas. Eles podem gastar quanto a gasolina quiser. Eles são muito ricos agora. Eu é que não posso ser babá de cachorro. Largo. Ai, senhora Agenor, com essa eu vou indo, tá? Tá bom. Tá, ok. Você vai demorar? Trabalhar, né? Ah, tá bom. É, mas eu me conheço. Me conheço. Eu já estou por aqui, cachorro. Já vai. Estrelinha, que prazer. Abre a testa aí. A gente estava tomando uma sauna, ela ainda está lá. Quer tomar uma bebidinha? Quem vai beber isso? É, nós. Beatriz não tem idade pra beber, Ismael. Ah, Estrelinha, mas de saco, vai. Eu soube que ela anda fumando. Você sabia disso? É? Sabe o que eu não sabia? A turminha que ela anda saindo é muito barra pesada. O que você está fazendo com a minha filha, Ismael? Com a nossa filha, não, meu amor. Nossa, não esqueça que fomos nós dois que fizemos. Eu estou simplesmente ensinando as boas coisas da vida pra ela. Só. Ela só tem 14 anos, Ismael. Está mais do que na hora. Chega dessa vidinha medíocre que ela vivia. Só trabalho doméstico, estudo, pobreza. Sem grana nenhuma. Eita, vidinha pequena, sem graça. A Beatriz vale mais. Ela merece mais do que isso. Foi a vida que ela conheceu e ela sempre foi muito feliz. Esse teu conceito de felicidade, hein, Estrelinha? É uma pobreza, hein? Ismael, eu vim aqui pra buscar a Beatriz. Porque ela vai sair dessa casa agora. Ah, Estrelinha, não enche o meu saco, tá? Ismael, eu sempre fui muito, muito paciente com você. Não dá mais. Porque você me amava. Até descobri quem você realmente era, não é? Foi aí que eu erri. Eu devia ter chutado você há anos atrás. É, mas não chutou. E por quê? Porque você sabia que o dever da boa esposa é acompanhar o marido. E até uma certa hora, você cumpriu com seus deveres. Eu devia ter desmascarado você naquele momento. Você sempre foi muito orgulhosa, Estrelinha. muito metida superiora. A Beatriz vai saber exatamente tudo, tudo o que você fez com a gente. Ela não acredita mais em você, meu amor. Eu não vou abrir mão da minha filha, Ismael. Ouve isso. Eu não abro mão da Beatriz. Nem que pra isso eu tenha que te entregar à polícia. Não adianta se espernear mais, dona Estelinha. Essa parada você já perdeu. A tua filha não acredita mais em você. PELA BOCA! Seu miserável. Eu acabo com você. Eu mato você. Eu juro que eu mato você. Esse canalha me bateu. Que absurdo, Estela. Mas que absurdo. Eu sequer encostei em você. A gente teve uma discussão. Ela pegou esse pau pra bater em mim. Ele me bateu. Ele me bateu. Mas eu sequer encostei a mão em você, Estela. Que absurdo você usar um estratagema desses. Meu amor, você sabe que eu jamais encostaria a mão numa mulher. Especialmente da tua mãe. Você sabe que eu amo tanto. Que absurdo. Você tá paranoica. Eu vou acabar com vocês, mãe. Eu vou matar você. Que é isso? Lá que é isso, mãe. Tá maluca? O meu pai é um cavalheiro. Você sabe disso. Que é isso? Eu acredito nele, tá? Ah, já saiu? Tá bom, dona Maroca. Obrigado. E a Paty, como é que tá? Tá bem? Manda um beijão pra ela. Tá, obrigado. Outro tchau. Ai, que maravilha. A meninaja deve estar no Rio. A gente tem audiência hoje. Quem diria, hein, Théo? No fim, acabaram bons amigos, né? Essa é a maneira mais civilizada da gente terminar uma relação, né? Alô? Tá, pode passar. Ô, Théo. O que é o caso com a Lívia? Como é que tá? É, o Ajanô velho de guerra não vai com a minha cara. Me detesta. Só fala de você o tempo todo. Alô? Fechado. Claro, o projeto tá em cima. Já, a prefeitura já liberou. Ok. Então depois a gente se fala? Tá bom, um abraço. Tchau. Ô, Théo. Você não faz como eu, hein, cara? Dá uma graninha pra ele de vez em quando. Peraí, tá brincando com você? Dá graninha pro velho de vez em quando. Ué, por que não? Claro que eu te dei. O caramão interesseu? Rapaz, você deve aprender de eu dar graninha pra ele. Ele vai me detestar pro resto da vida. Que absurdo. Coisa feia, hein, mal. Ô, Théo, vamos falar? Que isso? Ô, Théo, vem cá. Que custa fazer um agrado pro cara? Apenas uma coisa. Isso não faz meu estilo. Você me conhece muito bem. Isso não me dá nojo. Ô, Théo, a gente tem que dançar conforme a música, cara. O que você vai ganhar com a tipatia dele? Nada. Tem mais, hein? Ele vai te atrapalhar e muito. Pensa bem. O Anéssico, eu tenho mais o que fazer. Tchau. Oi, Maria, tudo bem? Como você tá? Oi, vó. Bom dia. Tudo bom? Pia, vem ficar aqui com as minhas bonecas. Ah, primeiro me dá um beijo, queridinha. Vem cá, aqui. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Vó, você ligou me chamando? É, telefonei sim. Eu só vim porque você pediu pra eu vir, porque a minha mãe não tá aqui. Ah, sim. Eu vi a pia fumando. Criança não pode fumar. Olha aqui, Paty, eu não sou criança, não. E você tá falando demais, hein? Ah, que bom que você não é criança. Então nós vamos falar como adulto, não é? Ô, Maria, tira essas bonecas daí e leva a Paty. Tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carrega as bonecas. Eu quero ficar aqui, Maria. Nada disso. Não, você vai com a Maria. Vamos brincar lá dentro. Leva as bonequinhas. Vem atrás das suas bonequinhas. Emborgador. Anda. Tá, tá marchando, marchando, marchando. Marchando, ô, ô, vamos lá. Vamos lá. Pá, 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 pá. Ô, Bia. Qualquer adulto com um pinguinho de inteligência assim, sabe que cigarro dá câncer. Agora, se é isso que você quer, você é dona e senhora da sua saúde e da sua vida, não é? Ai, que bobagem, vó. Eu estou muito triste com você, Bia. Só por causa da história do cigarro? Não. Ô, Bia, você sabe que a sua mãe e a sua tia detestam o seu pai e não fazem o menor segredo disso. Então eu acho natural que você não queira ouvir o que elas têm a dizer. Agora, a sua avó é diferente. Eu sempre defendi o teu pai aqui dentro dessa casa. Foi ou não foi? Foi. Então eu queria que você me ouvisse sem a menor má vontade. Porque eu posso falar, filha, porque eu sempre estive do lado do seu pai. Eu gostava muito do Ismael. E briguei muito com a Estela pra defender o seu pai. E você não defende mais? Não. Esse Ismael que está aí, não. Ah, não. Minha mãe fez a sua cabeça também. Não, ninguém faz a minha cabeça, minha filha. Eu não posso gostar de um homem que vira a filha contra a mãe, que mente, que inventa, ele engana e ainda por cima bate mulher. Meu pai não bateu na minha mãe, não. Bateu, sim. Bateu. E com a cara mais limpa diz que não. Ele é um covarde, um canalha. Ô, vó, não fala assim do meu pai não, que eu não gosto. Ô, Bia, eu quero te dizer uma coisa. Tua mãe nunca te mentiu. Ela omitiu certos fatos graves contra o teu pai. Ela deixou ele te dizer coisas pra que você não se voltasse contra ele. E ele é o contrário. Ele mente, inventa. Ele deve achar você uma boba, minha filha, porque você acredita em todas as mentiras que ele te conta. Eu acredito no meu pai, vó, porque ele não mente. Não mente? Não. Então, ótimo. Vamos fazer uma coisa. Você, agora em diante, ter certeza, você passa a observar o seu pai. Os amigos dele, o trabalho, de onde vem o dinheiro. Você observa tudo, mas guarda as conclusões pra você mesma. Não abre a boca pra comentar com ninguém. Ninguém pode saber que você está investigando. Tá? Você faz tudo isso, investiga bem. E daqui a um tempo nós voltamos a falar. Tô quase pronta. Quer a sua irmã? Tá coberto. Daqui a pouco eles estão por aí. Otávio, não sei se eu volto hoje, você sabe. Não, senhora. Viajar de noite é muito perigoso. Você tem razão. Eu vou ligar pra mamãe avisando. Otávio, me diz uma coisa. Esse convite partiu mesmo do tato? Claro. Por que eu mentiria? Olha lá, hein? Eles aprenderam a gostar de você. Teus filhos são maravilhosos, Otávio. Maravilhosa é você. Eu tô fazendo exatamente como o senhor prescreveu. Vou dormir cedinho, acordo cedinho, dou uma volta até as onze, depois almoço, depois torno a caminhar. Nada de sair de noite, hein? Sim, senhor. Muito bem. Você é uma jovem muito bem comportada. E o senhor um jovem muito ciumento. Okida? Okida? Oi. Ela veio jantar aqui. Ela quem? A dona Diná. Quem falou? Foi o tato. Vê como é que são as coisas? Agora tá todo mundo caindo de amores por essa mulher. Manda caprichar na janta, Glória. Dolores, hoje eu quero que você coloque um uniforme novo. A dona Diná vem jantar aqui. Jantar? É, pois é. Eu também tô de queixo caído, mas é isso. E me serve a francesa, do jeito que eu te ensinei. Funciona. Daqui a pouco eu vou até a cozinha pra separar e ver o que eu vou fazer pra esse jantar. Ah, Dudu. Eu quero que você tome banho, penteie bem esse cabelo e bote uma roupa bem bonita, tá? A dona Diná vem jantar aqui. Tá, mas pra que essa frescura? É porque o seu pai gosta de receber bem. Ô, Dolores. Onde é que a Diná vai sentar, hein? À direita do teu pai. É um lugar de honra, Dudu. Pelo menos foi o que a dona Glória falou. Diz que a etiqueta. Já vi tudo. O velho tá querendo impressionar. Legal. Banho, Dudu. Rápido, banho. Vai. Essa não, Larinha. Pô. Mauro, dá uma licencinha que eu vou retocar maquiagem. Eu vou com você, então. Ai, pô. Irmão, essa menina não é a Bárbara que trabalha na locadora com a Andresa? Você vai me comprometer, cara. Mauro, fica frio. A Bárbara é super antitiventa. Deixa lá, hein? Se ela contar alguma coisa pra Andresa, eu não te perdoe. Mauro, confia em mim. Tá? Olha, olha que saguinho, hein? Que loucura. Ai, acabou. Como é que é? O tantã do Theo volta hoje aqui ou não? Não começa. Para com isso, Sra. Não deixa o Theo em paz. O importante é que os dois se gostem. Ah, sei, sim. Carmen, até hoje foi no juízo assinou um papel lá. Jura? Ai, que bom. Assim ele fica logo livre, leve e solto pra você, minha amiga. O cara tem uma filha. Vive de porre. É meio disparafusado. Belo futuro que você vai ter, minha filha. Pai, não começa. Mil vezes o delinquente. Como é que é? O Alexandre, não era esse o nome dele? Pelo amor de Deus, Sra. Janot, mas que comparação. Mas é verdade. Aquele não tinha uma filha pra eu sustentar, não fazia tratamento, não... Como é? Médico de louco. Ele matou um homem, Sra. Janot. Pai, eu vou te falar uma coisa, você vê se entende de uma vez por todas, tá? Eu amo o Theo e eu vou me casar com ele, o senhor querendo ou não. Então é melhor o senhor começar a tratar ele bem, porque senão eu vou perder a minha paciência e não vou esperar separação nenhuma. Eu vou me casar com ele amanhã. Vou me juntar com ele e morar em qualquer canto. Tá bom? Então é melhor o senhor ficar calminho, quietinho. Se não quiser ficar morando em casa sozinho, pagando aluguel, cozinhando e lavando sua própria roupa, tá? Esse símbolo de sorte no Japão, né? Sim, sim. Traz muita sorte para a pessoa que ganha. O mundo fica nos pés dele. Olha, mas é muito interessante. Olha, é um dragão. Muito obrigado, casal. Muito obrigado. Vamos sentar. Vamos sentar, vamos. Vem. Muito interessante. Quer dizer que, Cazu, você quer abrir uma microempresa aqui, né? O Cazu esqueceu um pouco como é que se fala em português. Ele tá confundindo tudo. Mas ele me explicou direitinho, eu vou explicar pro senhor. É, até um tempo pouco, logo lembro brasileiro. O Cazu, ele trabalhou com análise de sistemas e ele trouxe uma porção de programas pra modernizar e facilitar a vida dos empresários. A última palavra no Japão em tecnologia. Tecnologia. Isso é muito bom. Tempo é dinheiro, não é? Ah, tempo muito boa, Japão. O Cazu trouxe tanta coisa. Trouxe uma porção de disquinhos, assim. Ele diz que é muito bom. O Cazu é bastante ambicioso. O Cazu pagou tudo dentro de lei. Ótimo, ótimo. A ambição em trabalho junto sempre vão longe, né? É, doutor Otávio, o Cazu, ele convidou a Glória pra jantar amanhã à noite. Pode? Claro, claro que pode. O que tá muito antigo. Ah, Cazu, o Cazu fica zangado. Não, imagina, imagina. A Glória quase não sai de casa, ela é muito caseira. Vive pros meninos, nem na folga dela ela sai. É até bom que ela se distraia um pouco. Ah, claro, eu tava falando de você. Ô, Cazu, a Glória é muito querida pra nós, hein? Ah, já me parou. Muito boa, moça. É, o doutor Alberto, ele disse que tá vindo pra cá. Ah, tá. Ai, mãe. Tô achando que essas crises, elas... Elas vão aumentando. Eu acho que elas vão se agravando, acho que elas não vão parar. Não, filho, você vai ficar bom. Você tá se tratando. Não sei, não. Não sei. Eu não tô vendo melhora. Cada hora que passa, ela vem pior. Vem sem avisar. Quando eu menos espero, ela chega, me pega de surpresa. Quando o Alberto chegou aqui... Eu achei que eu fosse morrer sozinho. Meu filho, é fácil. É, um mal-estar, uma angústia aqui dentro, um troço esquisito. Foi a pior sensação que eu já tive na minha vida. Mas graças a Deus já passou. Graças a Deus. Passou, hein? Passou. Pois é, e hoje eu me considero um homem feliz. Sabe por quê? Conseguiu a Estela. Esse é um dos motivos. Mas é porque você também tá feliz. Tanta luta, tanto sofrimento, a Diná te agredindo, te insultando... Pra, no final, cair nos seus braços. Pena que seja por tão pouco tempo. Não importa o quanto dure uma felicidade, Otávio. O importante é que ela chegue. E ela chegou. Pensa quantas pessoas passaram por essa vida sem viver esse momento maravilhoso que você tá vivendo agora. Alberto, você acha que... Eu seria egoísta se... Não, não, nada, nada. Não, não, fala. Seria egoísta se o quê? Fala. Seria egoísmo da minha parte eu desejar que a Diná... Fizesse essa viagem comigo? Bom, é amor. Eu só não quero ficar sem a Diná. Pede pro teu Deus. Pede pra ele deixar eu levar a Diná comigo. Eu não me nego a partir. Eu só quero que a Diná me acompanhe nessa viagem. É o meu último desejo. Todo dia...